Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Ao meu lado, o promotor de justiça, Silvio Marques, ele que é da promotoria do patrimônio público e social do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutor Silvio, muito obrigada pela presença aqui na PMP. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós vamos falar então sobre os acordos que o Ministério Público fechou essa semana com a Prefeitura e com algumas empresas para a construção do Parque Augusta. O Parque Augusta, na verdade, é uma reivindicação da população paulistana e isso começou na década de 1970. Naquela época, o ex-prefeito Jano Quadros, ele determinou que naquele local fosse mantida a vegetação que existia no terreno. E foi feito um acordo com os donos da época e, por esse acordo, as pessoas tinham o direito de atravessar o parque da Caio Prado para a Marquês de Paranaguá e vice-versa. E também, obviamente, por esse acordo, o proprietário foi obrigado a manter intacta a área verde. Pois bem, mais recentemente, várias associações tentaram manter aquele espaço do jeito que está, ou seja, com toda a vegetação. E também, essas associações e movimentos sociais pediram a desapropriação ou alguma solução para que a Prefeitura se tornasse proprietária da área e, assim, fosse garantido o parque para sempre. Em 2013, o ex-prefeito Fernando Haddad, ele baixou a lei do Parque Augusta. Por essa lei, ficou garantida a construção, a implantação do parque, só que não havia recursos para que ele fosse adquirido, que fosse implantado efetivamente. Em 2014, a nossa promotoria, no caso, mais especificamente, eu, eu fui procurado por algumas associações, mais precisamente pela presidente da SAMORC, que é uma sociedade de amigos de bairro lá da Consolação, e a presidente da associação, a doutora Célia Marcondes, pediu que nós destinássemos o dinheiro que nós estávamos recuperando, recuperando no âmbito do caso Maluf, para a aquisição do parque. Só que havia, evidentemente, muitos obstáculos a superar, porque era um valor expressivo. Na época, nós estávamos negociando dois acordos, no valor de 25 milhões de dólares, e a prefeitura tinha outras prioridades, como ainda tem outras prioridades. Mas nós conseguimos convencer o ex-prefeito Fernando Haddad, e ele concordou, ele, enfim, assinou até os acordos com os bancos, ou determinou que o procurador-geral assinasse os acordos com os bancos, no sentido de que, do total de 25 milhões de dólares, 22 milhões e 600 milhões de dólares fossem destinados à desapropriação dos dois terrenos que formam o Parque Augusto. Pois bem, com esse dinheiro pago pelos bancos Citibank e UBS, que são dois bancos estrangeiros, nós tentamos, junto com a prefeitura, adquirir o parque por esse valor, mas os bancos, desculpe, mas as construtoras que adquiriram esses dois imóveis não concordaram com o valor oferecido. Por isso, nós tentamos outra solução, que, no caso, já no governo do ex-prefeito João Dória, é uma solução no sentido de que os dois terrenos do Parque Augusto fossem trocados, permutados, por um terreno municipal. A prefeitura ofereceu um terreno localizado na marginal do Rio Pinheiros, na rua do Sumidouro, onde funciona a prefeitura regional de Pinheiros, mas, infelizmente, houve vários problemas em relação à avaliação, porque os terrenos que formam o Parque Augusto, eles já tinham essa restrição ambiental, há muito tempo, e havia um problema em relação ao direito de construir. porque as empresas diziam que tinham o direito de protocolo, o direito de construir conforme a lei anterior, e o Ministério Público contestava essa tese. Então, havia um problema muito grave quanto à avaliação. Até hoje, inclusive, não foi feita a avaliação definitiva da área. Nós temos uma avaliação preliminar do perito, mas nós não temos a avaliação definitiva, por exemplo, se nós desconsiderarmos o direito de protocolo. Pois bem, mais recentemente, em abril de 2018, nós fomos procurados pelas empresas proprietárias dos dois imóveis, e o presidente de uma dessas empresas fez uma terceira proposta, ou seja, havia desapropriação, a possibilidade da permuta, mas ele fez uma terceira proposta. E qual era, ou qual foi essa última proposta? Essa última proposta foi a proposta definitiva de troca dos dois terrenos, que formam o Parque Augusto, por TDCs, que são Transferência de Direito de Construir. São títulos que a prefeitura emite quando a pessoa quer construir acima de dois andares. Então, esses títulos são obrigatoriamente adquiridos pelos construtores. A pessoa tem que pagar o TDC, ou a autora onerosa, se ela quiser construir acima de dois andares. Então, o que as empresas propuseram? Propuseram que os dois terrenos fossem trocados por TDCs, e eles pegariam esses TDCs, e utilizariam em outras áreas da cidade. A proposta pareceu, no primeiro momento, realmente inusitada, e por isso nós procuramos verificar como poderia ser feita essa troca. Então, nós consultamos especialistas no assunto, inclusive promotores de justiça especialistas no assunto, e também os próprios ativistas, porque entre os ativistas existem muitos que são urbanistas, muitos arquitetos, muitos advogados, e nós fizemos uma rodada de consulta entre esses especialistas, e no final, as associações que já trabalhavam numa ação civil pública proposta pela promotoria, já estavam atuando nessa ação civil pública, elas recomendaram que o Ministério Público e a Prefeitura assinassem, então, um acordo para efetivar essa troca. Só que havia um problema. O problema é que, em 2016, a promotoria propôs uma ação civil pública pela qual nós reivindicávamos uma... nós reivindicamos uma indenização ao município de São Paulo em razão de as construtoras terem fechado os portões. Como eu disse, lá em 1976, havia um acordo, foi firmado um acordo pelo qual as pessoas tinham o direito de passagem no meio do parque, no meio dos terrenos, digamos assim. Então, essa ação foi proposta visando obter uma indenização das construtoras, tendo em vista que elas fecharam os portões do parque, dos terrenos. Pois bem, então, era necessário resolver o problema da ação civil pública. Então, a proposta da promotoria foi no sentido de que seria feita, então, a troca dos TDCs pelos terrenos do parque, ou dos terrenos, a troca dos terrenos pelos TDCs, mas que as empresas deveriam pagar uma indenização de 10 milhões de reais pelo fato de terem fechado os portões. Pois bem, houve uma rodada de negociação muito extensa com a Prefeitura, o Ministério Público e as construtoras, e no final das contas, elas concordaram com o pagamento de 10 milhões de reais, na verdade, 9 milhões e 850, depois nós repassamos 150 mil para o Fundo de Interesse Difuso, mas, enfim, o total era de 10 milhões de reais. desse total, 6 milhões de reais serão utilizados, conforme um acordo, para a construção do parque. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do acordo. O que prevê o acordo? Pois bem, esse acordo, como eu disse, ele começou a ser tratado, começou a ser conversado em abril de 2018. As duas empresas proprietárias dos dois terrenos, elas apresentaram essa proposta ao Ministério Público e ao Município de São Paulo e nós, na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, começamos a fazer reuniões com a Prefeitura, com o Procurador-Geral do Município, com os secretários e com os representantes das empresas. No fim das contas, pelo acordo, as empresas cederão, entregarão os dois terrenos ao Município de São Paulo, que emitirá os chamados TDCs, ou seja, a transferência de direito de construir. Elas entregarão os terrenos e ficarão com esses títulos, que vão ser usados na atividade delas, já que elas são empresas que constroem imóveis aqui em São Paulo e utilizam esses títulos. Portanto, para elas, para as empresas, é muito bom ter em mãos esses títulos. Pois bem, mas, em relação à construção, a Prefeitura não teria dinheiro para fazer a construção. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essa indenização, destinamos o total de 6 milhões de reais que serão convertidos em serviços, serviços feitos pelas construtoras, na construção do próprio parque. Portanto, a construção do parque Augusta será feita pelas próprias construtoras, pelo total de 6 milhões de reais, conforme a indenização que nós acordamos em fixar em relação às duas empresas. Além disso, 250 mil reais, também em serviços, serão utilizados na construção do chamado Boulevard Gravataí, Boulevard da Rua Gravataí, que é uma rua que liga Caio Prado, bem perto do parque, até a Praça Roosevelt. Então, nós teremos um conjunto formado pelo Parque Augusta, Boulevard Gravataí e, em seguida, a Praça Roosevelt. Então, esses dois itens, ou seja, a construção do parque e o Boulevard Gravataí, eles decorrem desse valor. Além disso, as empresas deverão pagar 3 milhões e 600 mil reais em espécie à Prefeitura. Esse total, desse total, 2 milhões serão utilizados para a manutenção do parque até terminar o dinheiro e depois a Prefeitura, evidentemente, que utiliza dinheiro do próprio orçamento para pagar a manutenção e também 1 milhão e 600 mil reais que serão usados em obras da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de São Paulo. Essas obras, são duas obras, na verdade, duas obras para idosos solicitadas pela Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos da capital. São duas obras que visam atender pessoas que um dos equipamentos será um lactário para que pessoas idosas que têm problema no momento da ingestão de alimentos têm que ingerir apenas líquidos. então será reformado um lactário e também será construído um centro de convivência para idosos, ambos na periferia. Então, o valor que foi combinado com as empresas, que foi acordado com as empresas, então os 10 milhões serão utilizados na construção do parque, no Boulevard Gravataí e na reforma e construção desses dois equipamentos para idosos. Só que tem um pequeno detalhe aí, na verdade um grande e importante detalhe, não um pequeno detalhe, o dinheiro que nós recuperamos dos bancos não será utilizado para aquisição e nem construção do Parque Augusto. Nesse momento, existem 90 milhões de reais aproximadamente depositados em uma conta da Prefeitura para comprar o parque. Mas como não será utilizado para a compra do parque, o prefeito da cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, pediu que nós liberássemos essa verba para a construção de diversos equipamentos aqui no município de São Paulo. No caso, serão desapropriados 22 terrenos, com esse valor, vão ser usados 22 milhões de reais, serão construídos sete escolas municipais de educação infantil e serão iniciados 12 centros educacionais unificados, os chamados CELS. portanto, o dinheiro que seria usado para o parque vai ser usado em breve para esse conjunto de obras da Secretaria Municipal de Educação. Daí a importância do acordo. O acordo, na verdade, resolve um problema de 40 anos relacionado ao próprio parque, que era uma reivindicação da população paulistana e, sobretudo, das pessoas que moram no entorno do parque. mas, agora, como o dinheiro do parque vai sobrar, não vai ser usado para o parque, então, a Prefeitura solicitou e nós já concordamos, já assinamos, o próprio acordo que nós assinamos prevê que esse dinheiro será utilizado para todas essas obras. Doutor, e como o senhor falou, acima de tudo, o impacto do poder do Ministério Público de influenciar essas atitudes, essas ações e beneficiando a sociedade como um todo. Sim, na verdade, a intervenção da promotoria do patrimônio público aconteceu de uma forma prosaica, absolutamente inusitada, porque, evidentemente, é uma questão que tem relação com o urbanismo, com o meio ambiente, mas, pelo fato de a promotoria ter sido responsável pela recuperação do valor que seria usado na aquisição do parque, nós acabamos de uma forma, como eu disse, inusitada, intervindo nesse caso. Mas o fato é que foi o que você falou mesmo. O fato é que, de uma forma ou de outra, nós acabamos ajudando, no caso, o município de São Paulo e ajudando a população a resolver vários problemas que estão ocorrendo na cidade, estou dizendo em relação não só ao parque, mas em relação à falta de creche que é muito grave na cidade. hoje a cidade necessita de 100 mil vagas nas creches, porque tem 100 mil crianças que não têm acesso às creches. Então, esse dinheiro servirá para a aquisição de terrenos e esses terrenos, inclusive, uma novidade, algo também inesperado, é que, após a aquisição desses terrenos, a prefeitura vai pleitear junto à União uma verba de 100 milhões de reais para a construção das creches. Então, na verdade, o dinheiro, os 22 milhões, eles vão se converter em mais 100 milhões de reais. Então, na verdade, é uma operação gigante, porque envolve a prefeitura vai ter um novo parque que, se nós fôssemos comprar esse parque, deveríamos pagar entre 150 e 170 milhões de reais, vai receber 90 milhões de reais do dinheiro recuperado pela nossa promotoria e ainda vai receber, provavelmente, isso ainda não é certo, mas provavelmente vai receber esse dinheiro da União para a construção das creches. Então, na verdade, é o Ministério Público ajudando na gestão pública, evidentemente que as decisões foram tomadas pela prefeitura, o Ministério Público não é o gestor público, é o prefeito, são os secretários municipais, mas, nesse caso, o Ministério Público ajudou, eu tenho certeza e muito, o município de São Paulo a resolver uma série de problemas. Nós temos que falar de prazos também, tem um prazo para ser homologado e após o prazo a construção. Em caso também de descumprimento de prazo, quais são as sanções? Então, na verdade, é o seguinte, temos que esperar a homologação, o pedido já foi apresentado no dia da assinatura do acordo, ou seja, dia 10 de agosto de 2018, a juíza da 13ª Vara da Fazenda Pública, a doutora Maria Gabriela Spau Longe. A doutora Maria Gabriela deverá decidir nos próximos dias sobre a homologação, eu acredito que mais uma semana, ela já deverá ter decidido a questão. e em seguida, nós temos que esperar o trânsito em julgado da sentença relativa à homologação, que deve demorar entre 40 e 45 dias aproximadamente, e só então haverá transferência dos terrenos para a municipalidade e só então surgem as obrigações da construtora e, sobretudo, a obrigação de construir, de implantar o Parque Augusta. as empresas têm 60 dias para começar as obras depois do trânsito em julgado da sentença. Portanto, nós estamos tratando de cerca de mais de 90 dias para que isso se resolva. Eventuais problemas decorrentes de todo esse trâmite processual podem surgir, mas nós acreditamos que em aproximadamente 120 dias as empresas vão começar a construir o Parque. Talvez, portanto, em janeiro de 2019, eu não acredito que isso ocorra em dezembro, mas pode acontecer também em dezembro de 2018. De acordo com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da capital aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, as obras deverão durar aproximadamente um ano. Ou seja, se as obras começarem em janeiro vão terminar em dezembro de 2019 ou em janeiro de 2020. e, evidentemente, se não forem cumpridos os prazos, se não for cumprido o acordo, o Código de Processo Civil tem as saídas, as consequências desse descumprimento, aplicação de multa, conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar e por aí vai. Mas isso nós nem cogitamos porque o acordo foi realmente muito bem costurado, bem alinhavado e temos certeza de que tão logo haja homologação e trânsito julgado haverá o cumprimento efetivo, até porque as empresas são empresas tradicionais no ramo imobiliário, são empresas sólidas aqui no estado de São Paulo e no Brasil até. Portanto, nós não acreditamos nessa hipótese, nós acreditamos que tão logo haja homologação e tão logo haja transferência dos imóveis para a Prefeitura e depois de passar esse prazo que eu mencionei de 60 dias, certamente as empresas vão começar a construir e nesse ínterim ou seja, entre a homologação e o início das obras, a própria Secretaria do Verde e do Meio Ambiente tem que terminar o projeto básico e o projeto executivo, algumas coisas ainda estão para serem discutidas com a população, o Ministério Público continua fazendo a interface entre o município e essas associações, bem como em relação às empresas, então nós estamos coordenando os trabalhos desde abril na verdade estamos coordenando os trabalhos não só da efetivação do acordo mas também e principalmente essa conexão do município com as empresas, com as associações, com os ativistas, com o judiciário e por aí vai. Bom, para encerrar nós estamos aqui na PMP e a PMP é sempre ao lado do promotor de justiça divulgando os trabalhos e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da PMP aí nas atividades do promotor de justiça. Bem, a associação tem auxiliado muito os promotores de justiça não só nos eventos que promovem mas principalmente pelos serviços que presta aos promotores então os promotores se tivessem por exemplo aqui sozinhos procurar plano de saúde nós teríamos problemas com a questão dos seguros então realmente eu sou associado da PMP desde o momento em que ingressei no Ministério Público continuo sendo um usuário do serviço da associação e sou testemunha de que durante todos esses anos a PMP tem prestado um serviço inestimável aos promotores e procuradores de justiça e espero que isso continue por muito tempo. Legenda Adriana Zanotto